Olá, boa tarde a você que está acompanhando esse vídeo agora, eu sou o presbítero Wender Silva. E hoje eu estou aqui no monte e eu vim aqui fazer uma oração por mim, pela vida do ministério, da nossa igreja, pela cidade do Embuguaçu e também, por que não, de todo o nosso país, Brasil. E estou aqui hoje para ministrar uma palavra ao seu coração. E eu quero ministrar essa palavra com a ajuda do Espírito Santo, principalmente para você que é cristão, sim, para você que é evangélico. Você pode acompanhar no meu canal que nós estamos fazendo trabalhos nas ruas, nós estamos pregando em praças públicas. Você pode acompanhar aí alguns vídeos meus, eu pregando em praças, porque Jesus Cristo nos deu uma ordem. Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Às vezes você que é evangélico, você fala assim, ah, eu estou esperando Deus usar um vaso para falar comigo, para ver para onde eu vou. Eu tenho vontade de pregar na Europa, mas eu quero que Deus fala comigo, porque talvez não é a hora, talvez não é o momento. Talvez você fica pensando, olha, eu até gostaria de pregar lá na China. Eu gostaria de pregar na Índia, no Afeganistão, no Haiti. Eu gostaria de pregar, mas eu gostaria que Deus falasse comigo. Meu amigo, Deus já falou com você há dois mil anos. Ele disse, ide e pregai o Evangelho, não só a sua cidade. Ide e pregai o Evangelho, não só o seu bairro. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, ele não estipulou barreiras. Jesus não falou fronteiras. Eu vou usar alguém para te falar para que fronteiras você vai. Não! Toda criatura, não há fronteiras, meu amigo. Se você tem vontade de pregar no Haiti hoje, vá, porque Deus vai te usar. Se você quer pregar no Japão, vá. Não precisa de um profeta falar em línguas estranhas sobre a sua cabeça, dizendo para você ir. Porque Jesus já falou há dois mil anos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, eu quero te trazer uma palavra aqui no livro de Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1 e no versículo 8, está escrito assim, ó. E então disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? É uma passagem extremamente conhecida no meio evangélico. É uma passagem extremamente conhecida nos púlpitos, nos altares das igrejas. A história de Jonas, quando Deus mandou que ele fosse à cidade de Nínive. Então, Jonas, ele queria desviar-se do mandato de Deus. Ele foi para Tarsis. Ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia como era a população de Nínive. Então, às vezes você fica esperando um mandato de Deus. Deus havia mandado Jonas ir pregar o Evangelho em Nínive. Não era o Evangelho na época, porque não eram os dias de Jesus, mas era a palavra profética a qual Deus estava mandando Jonas ir pregoar em Nínive. Então, Deus mandou ele levar uma palavra profética. Mas Jonas estava esquivando, ele não queria ir. E assim está você também, meu amigo, meu irmão em Cristo. Você está esperando alguém vir com línguas estranhas e colocar sobre a sua cabeça as mãos? para te falar aonde você vai. Não precisa disto, você já foi mandado. A ordem de Cristo já foi dada para você. Ajunta a sua mala hoje. Se você quer pregar o Evangelho, se arde no seu coração, se dá aquele queimor dentro do seu peito, se queima, você pode fazer suas malas e ir, porque Deus lhe garante. Porque ele falou, ir de pregar o Evangelho. O seu problema, meu irmão, é que você ainda não crer na palavra 100%. Você precisa de um homem ou de uma mulher para colocar as mãos sobre a sua cabeça. E aí você não tem crença ainda sobre este livro. Você ainda não consegue acreditar totalmente no livro. E se você não conseguir acreditar totalmente, 100% na Bíblia Sagrada, eu quero te dar um conselho. Não vai pregar a ninguém. Porque se a Bíblia não consegue convencer a você de fazer o que está escrito dentro dela, eu vou te dar um conselho. Não tente pregar a ninguém, a lugar nenhum, porque você não vai conseguir. Para você pregar o Evangelho a toda criatura, para você viajar como você tem vontade de viajar, para pregar a palavra de Deus, você precisa crer na Bíblia. E se você acreditar 100% na Bíblia, você já vai se preparar a partir de agora. Você já vai ir pregar o Evangelho agora. Você vai sair do púlpito, você vai sair do altar, e você vai começar a pregar o Evangelho na esquina da sua rua agora. Se você crer 100% na tua palavra, nessa Bíblia, você vai sair do seu sofá hoje, e você vai pregar o Evangelho na praça da sua cidade agora. Porque se você não conseguir pregar na praça da sua cidade agora, você não conseguirá pregar para as nações. Você não conseguirá pregar para o Haiti. Você não conseguirá pregar para a África. Você não conseguirá pregar para a Europa. Você não conseguirá pregar para a América do Norte. Porque você não consegue pregar nem na sua cidade, amigo. Então você precisa sair agora, porque a ordem foi dada. E de pregar o Evangelho, você precisa sair daí e pregar o Evangelho. E eles perguntaram para Jonas o seguinte, olha, declara-nos, pois, agora, por que razão nos sobrevê esse mal? Que ocupação é a sua? Meu amigo, a pergunta para você é, qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? É de estar no altar sentado todos os dias? Eu te pergunto qual é a sua ocupação na obra de Deus, meu irmão e minha irmã? É estar sentado num púlpito todos os dias? Qual é a sua ocupação no ministério de Deus, na obra de Deus? A pergunta para você é esta, qual é a sua ocupação? Ah, eu sou um presbítero, presbítero de altar? Eu sou um pastor, pastor de altar? Eu sou um diácono, diácono de altar? Não é para isto que Deus nos chamou. Deus, Ele tem obra muito maior para você do que somente o altar, meu irmão. Deus, Ele tem o seu vizinho, Deus, Ele tem a sua rua, Deus, Ele tem a sua cidade para entregar nas tuas mãos. Não é somente ficar no altar. Eles perguntaram para Jonas, qual é a tua ocupação? Eu pergunto para você, qual é a sua ocupação no reino de Deus, meu irmão? É uma ocupação ativa ou uma ocupação passiva? Você tem que ser ativo, trabalhar, ministrar, colocar a obra de Deus para frente. Se você for aquela ocupação passiva, o passivo só traz trabalho, o passivo só traz despesa, o passivo Ele só quer vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Mas o ativo não, o ativo Ele vai. O ativo Ele quer ver a obra de Deus crescer, então Ele vai trabalhar. Qual é a sua ocupação, meu irmão, na obra de Deus? Eu sou presbítero, isso não interessa. Eu sou evangelista, pouco importa. Eu sou diácono, menos ainda. Deus, Ele te chamou, foi para ir te pregar, e o evangelho a toda criatura, meu amigo. Não interessa aonde está as criaturas, o que interessa é que o evangelho, Ele deve ser pregado. eu vou te dizer mais ainda. E eles perguntaram, de onde vem? A pergunta para Jonas, de onde vem? E eu te pergunto, de onde você vem, meu irmão? Você vem de um mundo, você veio de um mundo pecaminoso, você veio de um mundo de drogas, do álcool, da cocaína, da maconha, do roubo, da mentira, da prostituição, do engano. Você veio desse mundo, mas você não pertence mais a esse mundo, agora você tem que tirar quem está nesse mundo, para onde você está, meu irmão? Esta é a finalidade da sua vida dentro da obra de Deus. Esta é a finalidade da sua pessoa dentro da obra de Deus. Não é ficar sentado em um altar todos os domingos, não. Não é ficar sentado em cima de um púlpito, todos os dias da semana, não. Você não é vitrine, você é obreiro, você é ceifeiro da obra de Deus. Jesus Cristo, Ele disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são muito pouco. Ele te chamou, não é para ser vitrine de igreja, não, meu amado e minha amada irmã. Ele te chamou, foi para você ganhar almas para o reino. Qual é a tua ocupação? E Ele disse mais, qual é a sua terra? Qual é a sua terra, crente? Às vezes você fica apegado em tantas coisas, qual é a sua terra? Eles perguntaram para a Juna, qual é a sua terra? Eu pergunto para você nesse momento agora, crente, você que está aí assistindo esse vídeo, qual é a sua terra? A minha terra é aqui, meu trabalho é aqui, meu emprego é aqui, o meu time de futebol é aqui, tudo meu é aqui, então essa é a sua terra de verdade, porque o cristão, ele tem a mansão celestial, a terra do crente é a nova Jerusalém, aquela que está lá em Apocalipse no capítulo 21, no versículo 9 e diante. Se aquela Jerusalém for a sua terra, crente, você vai querer levar almas para morar com você naquela cidade, mas se a sua terra é o futebol, meu irmão, fica onde você está, se a sua terra for a novela, se a sua terra for a televisão, se a sua terra é as coisas desse mundo, então continua sentado no fundo do sofá, continua onde você está, porque onde você está é exatamente o lugar que você tem que estar, mas se você é um cidadão do céu, se a sua terra é o céu, é a nova Jerusalém, então você vai sair dessa posição de inércia que você está vivendo, então você vai sair dessa posição de paradeira que você está vivendo e você vai ser um ativo na obra de Deus, você vai ganhar almas para o trono, para o reino de Deus, amém? E perguntaram assim, e de que povo és tu? Perguntaram para Jonas, de que povo és tu? Eu pergunto para você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo agora, de que povo você é? É do povo que vai morar no céu ou do povo que vai ficar no arrebatamento da igreja? O povo que vai morar no céu, meu irmão, ele não está esperando o profeta colocar a mão na cabeça dele, não! O povo que vai morar no céu, meu irmão, ele sai da onde ele está e ele vai fazer a obra de Deus porque está escrito que o nosso descanso não é aqui na terra. O nosso descanso não é aqui, meu camarada. Se você está realmente na obra de Deus, você é ciente disso, que o nosso descanso não é aqui. Você pode observar atrás de mim aqui tem uma cidade aqui e nós estamos pregando nas ruas dessa cidade porque nós queremos essa cidade aqui de Imbuguaçu para o reino de Jesus Cristo. A nossa parte nós estamos fazendo o que é indo e pregando o evangelho para essas pessoas aqui. Elas não vêm à igreja, mas a igreja tem que ir até elas. Nós que somos a igreja tem que ir lá porque foi dada uma ordem aqui nesse livro e te pregar o evangelho a toda criatura. de que povo és tu? Eu te pergunto agora cidadão meu irmão minha irmã que está assistindo esse vídeo de que povo você é? Ah, eu sou do povo do futebol eu sou do povo do Corinthians eu sou do povo do Palmeiras você é conhecido pelo seu time que você torce abençoado você deveria ser conhecido como cidadão do céu você deveria ser conhecido como o povo que vai morar no céu você deveria ser conhecido pelo nome que deveria estar escrito no livro da vida será que o nome que está escrito no livro da vida é palmeirense é corintiano é cruzerense sei lá de que time que é qual é o nome que está escrito meu amigo lá no céu eu te pergunto nessa tarde qual é o nome que está escrito no livro da vida quando você aceitou Jesus você pediu para que escrevesse que nome lá no céu de que povo és tu meu irmão de que povo és tu minha irmã é do povo que vai ficar nessa terra da novela é do povo que vai ficar nessa terra do carnaval é do povo que vai ficar nessa terra da mentira é do povo que vai ficar nessa terra do engano é do povo que vai ficar nessa terra do mais ou menos crente mais ou menos do mundo de que povo você é se você é do povo que vai morar no céu então faça suas malas faça sua bagagem agora e saia para pregar o evangelho aonde o teu coração almeja não espere ninguém falar meia dúzia de línguas estranhas sobre a sua cabeça não porque a ordem está aqui aqui tem o mandato da parte de Cristo dizendo ide pregar o evangelho a toda criatura meu amigo ide porque aqui está o mandato do oficial de justiça do céu que o nome dele é Jesus de Nazaré de que povo és tu qual é a tua ocupação essa é a sua palavra de hoje medite nessa palavra e que Deus ele possa te abençoar grandemente o vídeo é público se você achar que deve comentar comenta se você achar que deve xingar xinga também porque o vídeo é público mas a mão de Deus ela não está encolhida se você acha que a mão de Deus está encolhida ela não está lá em Isaías 59 diz que as minhas mãos não estão encolhida e nem os meus ouvidos surdo eu não sei qual é a sua atitude eu não sei o que você faz mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida crente não seja crente meia boca não seja crente morno seja crente fiel fervoroso forte e poderoso na presença de Deus em nome de Jesus Cristo eu determino toda bênção toda vitória e toda honra sobre a tua vida seja homem mulher jovem ou criança que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida receba essa palavra não com raiva receba essa palavra como mensagem enviada da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.